Fala galheira, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos ao episódio Stonk Threads! E hoje temos um episódio muito legal pra fazer, porque nós temos negócios, e tem negócio com uma pessoa que a gente ainda quase não fez interação no servidor, e é uma das pessoas que eu mais queria conversar de todo mundo do servidor, que é o Bruninho Needs. E gente, hoje nós vamos fazer uma encomenda pro Bruninho. Tava todo mundo em caos lá do servidor, todo mundo da série, né, fazia um livezinho, conversando, até que eu mandei uma assim pro Bruninho. Ah, Bruninho, pera aí, eu tenho um chapéu do Bruninho pra falar com ele, pra ficar mais fácil, calma aí. Não é uma foca, mas é quase uma foca, né? Então eu falei assim, ô Bruninho, tem nada que você quer no servidor, tipo algum item difícil de conseguir, alguma coisa rara, alguma coisa que vai te ajudar, que você não quer se dar o trabalho de conseguir? Ah, deixa eu ver, eu vou dar uma olhadinha e te falo. Beleza, então, pode pá. Daí passou um tempo, ele começou a pensar, pensar, e ele chegou na conclusão que ele queria uma mochila. E daí daqui a pouco vocês vão entender isso, calma aí, já falo. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo deixar o gostei no vídeo, vamos tentar bater a meta de 20 mil gosteis, eu sei que é muito, mas vai que a gente consegue, né? Enfim, quem é novo aí, se inscreve no canal, deixa o gostei, comenta alguma coisa, e se você estiver de casa, deixa o gostei e comenta alguma coisa também, porque é legal, né? Manda algum amigo se inscrever, manda pro canalzinho profissional se inscrever, mas não é nóis. Enfim, a gente já falou com o Bruninho, então acho que vocês vão gostar de saber como foi a nossa conversa. Bruninho, Niii... Meu Deus, você também não. Você achou que eu não ia fazer? Você achou mesmo? Oi? Vai matar ela, né? Você não vai matar ela, né? Guarda essa espada, Bruninho, guarda essa espada. Não, não vou matar não, pô. Então, é o seguinte, ó, você está vendo aqui nas minhas costinhas? Você está com a mochilinha padrão ainda. Exato, velho, e eu fiquei sabendo que você está aceitando encomendas de mochila, e eu quero a melhor mochila que eu vi até agora, velho. Eu quero a encomenda de uma mochila de Wither. De Wither? Mas tu quer melhor que tu falou? Não é Wither, ele escreve. Pode pegar aqui, é o Poise. Não, senhora não, velho, eu quero de Wither. Você quer de Wither mesmo? Quero. Tu sabe que, tipo, eu preto de Never Star pra conseguir ela, né? Eu sei, por isso eu fiquei sabendo que você está vendendo umas mochilas baratinho. Mas como essa é um pouco mais cara, você aceita, tipo, sei lá, 30 conto. Cada um vai no que dá. A gente está meio desacordo, né? Tá, 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 então 30 é pouquinho. Vamos subir um pouquinho essa brincadeira? Tá, eu pago 50. 50 não está bom. E aí? Eu quero 50 e 3 centavos. Ah, não, velho, você vai deixar um dia tudo quebrado. Exato, só pra ficar quebrado, velho. Não, não, 50, velho, pelo amor de Deus. Eu tenho um pouco. 49,99, então, descontinho, camarada. Tu vai estar no lucro, hein? Por que é que você quer quebrar o dinheiro? Ah, 50 não, faz de drama aí, velho. Ou você vai ficar pobre. Oh, tá bom, sei que quer vida de dinheiro a mais, sei que sabe, então. Ok, então, 50 não. Fechou, então? Beleza, então, sim. Em até dois dias vai aparecer uma caixa na sua casa, junto com uma placa em cima. Daí tu deixa o pagamento. Ou se você quiser, você pode pagar já. Aí eu deixo um envelope ali. Não, eu quero ter um bagulho na mão primeiro, velho. Ah, interessante, interessante, tá bom. Mas pode ficar tranquilo que vai chegar aí, não demora muito, não, que eu sou rápido. Beleza, então. Fechou, então. E como vocês viram, o Bruninho tá interessado numa mochila de Wither. Bom, eu não sei se ele sabe, mas não é tão difícil assim conseguir. Mas vamos aí, né, já que ele quer encomenda, nós faz. A maior dificuldade é matar o Wither mesmo. Bom, pra fazer a mochila de Wither, boss, a gente precisa de três cabeças do Wither. Uma mochila, que é normal. E uma Nether Star. E aí que tá o problema, porque pra conseguir uma Nether Star, nós precisamos matar o Wither. E pra ser sincero, isso não vai ser nada fácil. Bom, é claro que agora que a gente fez uma armadura nova, talvez fique um pouco mais fácil. Mas eu ainda não tenho certeza sobre. Ainda mais porque eu tenho que reparar o meu machado e essa espada aqui não dá muito dano. Bom, e a pessoa que vai ter os itens que eu preciso é nada mais, nada menos que o meu lindo e esbelto melhor amigo do Matinho. Que susto, LG, me pegou de surpresa ali, vai. Tava ali pegando óleo, rapaz. Você tava na capa do câncer aqui? Não, não, tava aqui pegando óleo, mano. Mas e aí, o que você fez, LG? Então, Delete, digamos que eu arrumei um trabalho. Sério? Que da hora, mano. Então, você já percebeu que eu tô meio que trabalhando de caçador de recompensas, né? Eu tô sempre pegando item raro pra cá, um pra lá e vendendo por aí, né? Você percebeu isso já, né? Percebi, percebi sim. Mas, peraí, você quer dizer que você veio oferecer seus trabalhos? Eu não preciso de trabalho, né? Não, eu vim te oferecer uma oportunidade de ganhar dinheiro, Delete. Opa, vamos conversar, LG, vamos conversar. Bom, eu arrumei um trabalho no qual eu preciso de um item que você tem. Que é as cabeças de Wither ou a espada que dropa. Bom, eu preciso de seis cabeças de Wither pra esse trabalho. Você consegue vendê-las por um valor bom? Dependendo, eu posso comprar. Se não, eu alugo a espada. Tá, LG, ó, ó, seguinte. O quanto que você pode pagar por elas? O máximo que eu acho que vale a pena eu pagar no momento é vintão por seis cabeças de Wither Skeleton. Vintão? É. Cara, ó, eu vou vender pra vocês, entendeu? Eu vou vender porque tá parado aqui, ó, no sistema. Deixa eu até pegar aqui. Você precisa de quanto? Seis? Seis. Seis cabeças de negócio de esqueleto. Beleza, ó. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Tem que dar com a carteira no bolso, imagina se a polícia para, tem que passar pra você coisar os documentos. Você viu o que acontece quando fica minha carteira, Delet, eu morro. Toma cuidado, eu morri na lava também hoje, véi. Certo, tem que tomar cuidado, migo. Deixa eu ver se tá certinho mesmo. Cinco, vinte, então. Beleza, LG, tudo certinho aqui, ó. Pega aí, ó. Reginho, deixa eu ver aqui, tem que vencer. Seis cabeças, LG. Seis cabeçona. Tá bom, tá tudo certinho aqui, então. Foi um prazer fazer negócio com você, Deletinho. É nóis, é nóis. Falou, LG. Falou, ai, você tá curtindo a jetpack? Tô curtindo, sim, véi. Tô curtindo, tá mó boa, mano. Ô, que ótimo, então. Fico feliz que dá certo pra você, então. Até mais, migo. Tchau. É nóis. E bom, já que agora nós temos nossa encomenda, vamos se preparar pra fazer isso tudo. Bom, uma coisa que eu descobri é que a minha jetpack dá tanta proteção quanto a nossa armadura. Então, ela não precisa me livrar dela. Porém, da botinha eu vou ter que me livrar na hora, porque a botinha de slime é boa, mas ela não dá proteção. Então, nós vamos ter que matar o Wither sem ela. E tá, agora nós vamos ter que usar a nossa botinha, infelizmente. Bom, tomara que o dano de queda dela não seja tão alto. A jetpack eu vou manter, porque ela dá uma proteção boa e eu posso voar. Agora, só tem duas coisas que eu preciso, que é diamante, solsende e a terceira que é extra segredo. Comeda. Então, ó, pra gente ter comida, eu preciso ir pra casa do Delete. Vocês vão entender o porquê, calma. Bom, vindo aqui na casa do Delete, a gente vai pesquisar por telefone. E tem vários. Tem o telefone clássico, xilofone, telefone rotatório, aqueles que faz dinheiro no dinheiro, faz... Tem o telefone de escritório e quero um telefone de parede. Eu vou fazê-lo aqui. Pronto, vamos pra casa. E bom, nós temos que colocar esse telefone em algum lugar pra ligar pro Carlinho. Aqui, ó, aqui é um lugar bom. Isso é muitos tomos, que vocês não têm noção. Gente, aqui, ó. Alô, Carlinho? Aí é a pizzaria? É, sim, é a pizzaria. Vende pizza? Não, ó, tô vendendo pão agora. Ah, não, mas que hora que vende pizza, então? Não, então vai vender pizza depois do meio-dia. Ah, Carlinho, agora é 10 da noite, Carlinho. Ah, então já tá vendendo pizza. Eu queria encomendar, você aceita dinheiro? É lógico. Cadê? Ó, pode trazer, eu tô no telhado da minha casa. Você falou que entrega em qualquer lugar, né? Tô no telhado de casa aqui, pode vir, Carlinho. Beleza, mas peraí, quantos pizzas você vai querer? Quanto tá custando, quanto tá custando? Então, um pack de pizza por cinco reais. Cinco? Então é o seguinte, ó, eu te dou 10 pela entrega também, então. Que tal? 10 quanto, então, vai ser um pack de pizza aí. Beleza, tô chegando aí. Tá no telhado da sua casa? No telhado da casa aqui, deixa eu desligar o telefone aqui, então. Tchau. Tchau. Ô, gente, pra quem não sabe, o Carlinho, ele vem de moto aqui entregar. Ele falou que entrega não importa onde seja. Então, ó, se esse vídeo bater 20 mil gostes, eu vou pedir pizza lá de cima. Aí eu quero ver o Carlinho se ferrando, gente. Ó o Carlinho chegando, olha o Carlinho chegando ali, ele aparece aqui na tela. Olha ali, olha ali, ó, tá chegando, tá chegando. É aqui no telhado, Carlinho, é aqui no telhado. Cadê você? Que isso, tu tá dentro do chão pra mim, Carlinho? Uhul, tô aqui, LG. Carlinho, você tá dentro do chão? Aí, desbogou. Carlinho, no telhado, sobe aí, velho. Vai subir com a moto, Carlinho, tu falou que entrega em qualquer lugar. Peraí, então, você vai ver, então, se eu não vou subir aí nesse telhado. Peraí, LG. Tu vai carregando a lambretinha? Você vai ver se eu não vou subir nesse telhado aí, velho. Tá louco? Tô aqui, LG. E agora? Agora você entrega as pizzas, velho. Tá aqui no baúzinho, ó, pode abrir, fica à vontade. Eu posso pegar aqui, eu vou deixar dinheiro aqui dentro, tá bom? Beleza, beleza. Obrigado, Carlinho. Deixa eu dar uma montanha na motinha pra pessoa ver. Peraí, vamos ver aqui o negócio aqui. Quero fazer uma manobra, LG. Vai, 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 tô firmando. Meu Deus do céu! Carlinho, eu quero. Cadê o Carlinho? É que eu não tenho carteira de moto, pode andar mesmo assim nessa aqui? Pode andar, LG, só cuidado com o freio que não tá muito bom, não, velho. Ah, tá bom. Olha de onde que eu te liguei, Carlinho. Cadê? Ah, tô ligado aqui, ó. Cadê, ó? Aperta o W e o S tudo junto e espera os 5 segundos e sorte. W e o S, Carlinho? É. Falta os dois ou só? O S ou o todo? Pode só sortar. Carlinho do céu, tô empinando, Carlinho! Viu? E ela passa na água, Carlinho? É, moto aquática isso aqui também, velho. Ó, Carlinho, eu vou empinar na subida, ó. Vai lá, vai rampar, mano. Ah, tem que esperar um pouquinho, velho. Tem que esperar um pouquinho. Ó, Carlinho, da próxima vez, ó, o que você faz aqui, ó. Tu chega com a motinha, ó. Nossa, tem a campanha, o negócio. Tem a campanha. Carlinho, muito boa. Obrigado, ó. Toma uma pizza aqui pra ser presente. E o que fiz? Deixa eu ver. Ô, obrigado, velho. Eu não fiz a pizza, não. Eu fiz a compra dela, tá? Ah, tá. Beleza. Mas vamos aproveitar. Obrigado, Carlinho. Falou, velho. Pronto. Meu Deus do céu. O vídeo de hoje tá uma anarquia, né? Tá tendo todo mundo aqui da série quase no vídeo. E tá uma bagunça total. Mas relaxa que tá bom, bagunça tá bom. Eu tô gostando. Será que vocês estão gostando? Comenta se vocês gostam desses vídeos que aparece todo mundo. Fica uma bagunçada toda. Daí eu posso fazer mais vezes vocês gostarem. Se vocês preferem o vídeo normal, às vezes com uma ou duas pessoas só, daí vocês dão um toque, tá bom? Enfim, tamo aqui no Nether. Vamos pegar Soul Sand para fazer nossos negocitos. Olha que tem Soul Sand aqui. Eu tô com armadura nova, mas eu não sei o quão boa ela é. Eu posso ficar me jogando aqui que nem louco. Bom, eu vou ligar, vou ligar. Minha gente pega aqui nos portos de casa, sai voando. Morrer, eu não morro mais no Nether, eu acho. Tá, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Eita, olha o outro esqueleto, gente. Vamos matar ele. Ah, não dropou, não dropou. E olha que essa espada aqui tem uma chance maior de dropar. Quer saber? Vamos matar só mais um só para testar. Ó, eu já tenho seis. Se eu ficar com sete que eu dropou. Não. Mas será que eu dropou porque eu tive sorte essa aqui que dropou? Ou foi por causa da espada? Vamos matar aqueles dois ali para testar. Eu nem precisava ter comprado. Ó, agora eu dropou descrença normal. Ó, meu Deus, gente. Eu comprei à toa, acho. Não, mas tá tudo bem que nós ajudamos o Deletinho nessa também. Eu já fico feliz de ajudar ele. Ah, peraí, dá para usar o elastiquinho agora aqui no Nether, né? Caraca, que estonco essa jetpack. E tem muita bateria ainda. Nossa, que ótimo. E pronto. Agora acredito eu que eu já tenho todos os itens necessários para fazer a encomenda do Broly Units. Então, temos que matar o Wither. Agora a coisa é fácil, né? É só spawnar ele aqui e matar, né? E... É nada, né? Você acha mesmo que eu vou spawnar o Wither na minha casa? Não sou louco. Sou, mas nem tanto. Eu tenho um lugar perfeito para spawnar o Wither. Vocês não têm noção. A dimensão do aroma. Bom, já que aqui é tudo super plano, eu não vou ter problema com nenhum bicho me atacando, né? Vou só um pouquinho para longe de casa para não ter problema, né? Cadê o meu portal? Eu me perdi ali. Então vamos para cá. Ali, ó. Vamos spawnar ele dentro desse fóssil. É, Bruninho. O pai está on. Vou conseguir entregar essa encomenda a Sussu. E... Foi, foi. Tá. Agora sim, a gente já tem que esperar o Wither fazer a explosão e depois a gente já pode me atacar. Tocar a armadura completa. No pior dos casos, eu vou deixar minha portal gun aqui. Vou deixar minha botinha de slime aqui. Temos pizza, né? Só bora. Ih, prendemos eles sem querer. Caraca, stonks. Meu... Mano, isso é a coisa mais stonks que eu já fiz no mundo. Olha isso. Gente, ele não sabe o que fazer. Eu vou matar ele na mão. Eu vou matar o Wither na mão. Eu vou matar o Wither na mão. Matei o Wither na mão. Meu Deus. Eu matei o Wither Boss na mão. E ainda por cima, upamos a nossa espada. Sendo que o último hit nem foi com ela. Mas que é inegável que a armadura tá boa, porque eu nem levei dano. E bom, já que essa parte já tá concluída, você já tem tudo pra fazer. Essa aqui é backpack do Wither. Deixa eu ver. Falta só uma mochila. Falta só os tanques de vidro. Um, dois. Tá, o que falta mesmo agora? Falta só lã. Temos lã. Tem que fazer duas lãs vermelhas e conseguir uma barra de ouro. A barra de ouro é fácil. A gente vai conseguir ali na nossa fornalhinha do Tinkers, que nós temos ouro de sobra lá. Aqui, ó. Gold. Tem, tem, tem. Então vamos fazer o bloco de ouro aqui. Enquanto isso, eu vou procurar alguma flor vermelha. E eu pei você também? Topando tudo, topando tudo. Aqui, ó, gente. Achei duas florzinhas vermelhas. Essa aqui é a normal do Minecraft, né? Ah, essa mesmo que eu queria. Eu devia ter deixado um portal em casa, né? Gente, olha que linda ficou a decoração da pizzeria do Carlinho. E ó a motinha aqui, ó, dando sopa. Dá pra pegar, hein, gente? Vende salgadinho, chocolate. Vende refri. Tem o Will aqui cuidando. E ó a promoção 3 por 10. Eu peguei um pack por 10. Tô no lucro, tô no lucro. Ó, tem o telefone que ele me atendeu. Tem a alarme de incêndio. Oh, oh. Vou sem querer, hein. Vou sem querer. Tem esse refri. Tem tudo aqui, ó. Muito bonita, muito bonita. E bom, nesse tempinho que nós fizemos as coisas, eu acho que já esquentou o nosso bloco de ouro. Já? Então vamos pra casa? Na real, eu só vou precisar de uma barra de ouro. Então, deixa eu pegar essa uma barrinha e o resto eu vou devolver pra máquina, que eu sempre tô usando, né? Bom, e acredito eu que agora eu consigo fazer essa camita e fazer a mochila. Bom, deixa eu ver. A mochila, confere. E agora, a mochila de Wither Boss. Não vou mentir, não. Deu trabalho, mas a gente usou muito cérebro e conseguimos fazer de uma forma chique, eficiente e rápida. É bem divertido, não vou mentir, não. E a gente tem uma caixa aqui, perfeito. Deixa eu ter uma placa? Tem placa. Então a gente só tem que ir pra casa do Bruninho agora. Bom, e estamos aqui na base do Bruninho, uma base bem louca. Por sinal, ele tem muitas coisas interessantes aqui, porque ele manja muito de mod. Então vamos colocar a nossa entrega num lugar que ele vai ver. Tipo, aqui. Aqui é um lugar bom. Aliás, deixa eu só vestir a mochila alguma vez pra ver como que é, né? Ó, é bonita. Chique, chique. Bom, pra ele ter pedido ela, deve dar algum efeito especial. Eu tenho que pesquisar depois pra ver pra que que serve ela. Porque eu tenho certeza que ruim ela não é. Porque senão o Bruninho vai encomentar ela comigo e pagar. Bom, deixa eu colocar ela aqui. Bruninho, está aqui sua encomenta. Me deve cinquentinha. Assinado, LGGJ. E aqui dentro, está a mochila do Eter. Bom, foi bem legal fazer isso. Enfim, vamos pra casa. Enfim, gente. Encomenda concluída. Eu me diverti muito fazendo, foi bem legal. Acho que valeu a pena o dinheiro, pela quantidade de trabalho que eu tive. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei aí pra me ajudar, que me ajuda muito. Se inscreve no canal. Passe no canal do Bruninho ver a reação dele quando ele pegar a mochila, porque, tipo... Mandei bem no bagulho, né? E vai lá comentar pros outros participantes. Fala assim, ó, você quer uma mochilinha? Vai que a gente arruma novos clientes, né? Enfim, eu vou comer um hot dog aqui e vejo vocês depois. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Falou. É nóis, até o próximo vídeo e... Oba!